Bom dia, turma! Tudo bem? Vamos estudar Geografia, então? Nós estamos agora no módulo 11, é o último módulo da apostila 3, a localização do Brasil. Então, a prof está lá em cima, vamos fazer a leitura. Página 179. Então, aqui, ó. Os 26 estados e o Distrito Federal, que estudamos há pouco, estão localizados no Brasil. Então, isso nós já estudamos, já caiu até na avaliação, certo? E o Brasil, onde está localizado? Será que tem vizinhos? Quem são eles? Então, nós trabalhamos os estados, suas capitais, o Distrito Federal, trabalhamos o Brasil num todo. Agora, onde ele está localizado? Nas aulas de História, nós falamos sobre continente europeu. Mas e o nosso continente? Então, aqui, nós vamos fazer essa leitura aqui. Ora, bolas. Olha aquela bola. A bola pula bem no pé, no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora? Mora lá naquela casa. Onde está a casa? Onde está a rua? Está dentro da cidade. Onde está a cidade? Está do lado da floresta. Onde é a floresta? Floresta é no Brasil. Onde é o Brasil? Está na América do Sul, no continente americano, cercado de oceano e das terras mais distantes de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Então, aqui, olha as bolas. Da Edith, Derdick e Paulo, Tatit. São Paulo, ok? Então, ali, está falando um pouquinho das localizações. Então, a gente vem trabalhando isso desde lá do terceiro ano, quando nós falamos das ruas, dos bairros, das cidades, depois estados e agora um todo, né? Onde está o Brasil? O prof vai tentar mostrar aqui pra vocês. Ah, legal. Deu certinho. Então, aqui, nós vamos localizar o Brasil. O Brasil é essa parte aqui que a prof está identificando aqui pra vocês de amarelo. Então, tudo que tem aqui no interior, né? Deste país, nós estudamos as suas divisões que foram mudando conforme os acontecimentos históricos foram passando ao longo do tempo, certo? Então, ele está aqui, ó, nessa parte que nós vamos chamar de continente, tá? Então, aqui, que continente que é esse aqui? É a América do Sul. Por que a prof abriu aqui pra vocês maior? Porque, além da América do Sul, nós temos a América Central que fica aqui nessa região e tem a América do Norte que fica mais acima, tá? Toda essa região aqui. Então, o continente ali é o conjunto de alguns países. Mas agora, o que nós vamos focar mesmo é na América do Sul. Somos sul-americanos. Então, aqui embaixo. Então, vocês percebem que, além do Brasil, nós temos temos o Oceano Atlântico, de um lado, o Oceano Pacífico e temos também aqui, ó, os países. Esses países, juntamente com o Brasil, formam ali a América do Sul, certo? Vamos voltar aqui agora. Trocar ideias 1. Você já tinha ouvido falar da América do Sul? Quando? Então, provavelmente, todos já tinham ouvido falar, né? Porque durante os nossos estudos, em algum momento, a prof falou a América do Sul. Mas não estudamos, né? A fundo o que seria. Na América do Sul, existem outros países além do Brasil. Você sabe quais são eles? É isso que nós vamos ver agora. 3. Observando o mapa político da América do Sul, aquele mapa que vai mostrar os estados, né? As divisões ali, os outros países. A seguir, responda o que se separa, o que separa o Brasil de seus vizinhos. Então, aqui, ó, na página 180, eles colocaram apenas a América do Sul. Aquele que a prof mostrou pra vocês, tinha a América do Sul, a América Central e a América do Norte. Aqui, tá destacado apenas a América do Sul. Esse mapa, vocês podem encontrar na página 180. Então, vamos ver o que diz aqui. As fronteiras brasileiras. Você já aprendeu que, nos mapas, as linhas que delimitam os municípios são chamadas de limites e as que separam os estados são as divisas, certo? Nós trabalhamos sobre isso. Então, vai delimitar onde termina um município, uma cidade, onde começa a outra. Ali são os limites entre um município e o outro. E aprendemos também o que vai separar os estados, a gente vai chamar de divisa, certo? Elas demarcam onde começa e termina um determinado território. Agora aqui, quando termina um país e começa o outro país, a gente chama de fronteira. Então, aqui, agora você vai estudar outro tipo de linha demarcatória existente nos mapas. As fronteiras. Ou seja, as linhas que separam os países, certo? Então, o que separa os municípios são os limites. O que separa ali os estados são as divisas. Agora, essa linha imaginária ali que vai dividir, né? Que vai demarcar um país do outro que vai separar esses dois países, então, a gente chama de fronteira, tá? Observe as fronteiras brasileiras no mapa da América do Sul. Diminuir só um pouquinho aqui. Melhorou, né? Então, aqui nós temos a América do Sul e todos os países que completam esse mapa, né? Que fazem parte da América do Sul. Então, a gente tá vendo aqui o Brasil como ele é bem grande e a gente consegue perceber aqui, ó, nessas linhas mais escuras é que vai delimitar e vai separar um país de outro país. Por exemplo, aqui, ó, essa linha ela é uma divisão ali, uma fronteira que vai separar o Brasil do Peru, certo? Então, a gente sempre vai ver aqui maior, olha, o nome do país e das suas capitais, certo? Aqui nós temos uma legendinha que ainda não foi feita, que será feita, mais adiante a prof vai explicar, ok? Então, aqui nós estamos vendo também o Oceano Atlântico, aqui o Oceano Pacífico, mas aqui a América do Sul são esses países aqui, ok? Juntamente com o Brasil. Então, seguindo adiante, página 181. O Brasil é um país localizado na porção sul do continente. Então, o continente é uma extensa área de terra, geralmente cercada por oceanos e mares, como a prof mostrou ali na primeira imagem, certo? Deixa eu voltar aqui. Aqui é uma porção de terra, é a América. Então, rodeada por oceanos ali, mares, né, que é mais próximo da costa, certo? Então, ali é o continente. Então, essa é a parte de terra e naquele caso a América do Sul, que a prof acabou de mostrar para vocês. Então, ali na América do Sul, nós temos o Brasil, juntamente com mais 11 países e a Guiana Francesa, certo? Então, ali são 12, na verdade, né, porque ali é o Brasil, mais 11 países e a Guiana Francesa. Então, a Guiana Francesa ali não é um país, é um departamento ultramarino, que a gente fala, né, é um território situado do outro lado do mar e pertence à França, ok? Então, aqui, ó, você sabia? O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo. Então, aqui a gente consegue perceber isso. Então, aqui, ó, América do Sul e a gente de cara aqui já percebe que o Brasil tem o território maior, tá? Então, é o maior país ali da América do Sul e o quinto maior país do mundo, certo? Apenas Rússia, Canadá, China e Estados Unidos tem área maior que do nosso país. Então, isso aqui é bem importante saber, tá? Se vocês quiserem grifar também, essa parte que a profe acabou de ler e aqui também é bem importante, ok? Por essa razão, ele tem fronteiras muito extensas, são cerca de 23 mil quilômetros entre fronteiras terrestres e marítimas. Quase 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres com os países sul-americanos, cerca de 7 mil e 400 quilômetros de fronteiras marítimas, né? Que separa o Brasil do Oceano Atlântico, tá? Então, é bem extenso. Também, vocês viram ali o tamanho do território, né? Aqui, a profe vai deixar pra vocês a atividade 1 que vai da página 181 e 182. Acho que assim, tem algumas informações assim, bem importantes, deixa a profe aumentar aqui um pouquinho. Ok? Isso. Voltem no texto, observem as informações novas que nós aprendemos hoje, ok? E aqui na número 1, utilize seu atlas geográfico para fazer o que se pede no mapa da página 180. É aquele mapa lá que está ainda em branco. É esse aqui que vocês vão trabalhar, tá bom? Letra A. Pinte cada país de uma cor. Lembre-se, olha isso aqui, a profe já falou em outras aulas e eu percebi que teve algumas provinhas que a cor azul apareceu ali. lembre-se, a cor azul só pode ser usada para representar rios, lagos, mares, então é a parte de água ali do nosso, de qualquer mapa, né? Ele pode ser utilizado azul. Agora, território, mesmo continentes, não pode, a parte de terra não pode, tá bom? B. Complete a legenda do mapa. Então, aqui o que você vai fazer? Você vai escolher cores, vai pintar aqui cada país de uma cor e vai pintar aqui as respectivas cores em seus respectivos países, ok? Aqui, na C, que países não fazem fronteiras com o Brasil? Então, você vai olhar aqui, tá? Então, por exemplo, aqui o Chile, olha como está distante aqui da fronteira, então não faz fronteira com o Brasil, então você vai colocar lá, um deles o Chile, tá? Então, prestem bastante atenção e coloque aqui os que não fazem fronteira. No número 2, vocês perceberam que o mapa não tem título, então vocês vão ter que colocar um título, tem que ter a ver com o que a gente estudou, tá bom? E no número 3 aqui, que é a primeira atividade da 182, coloque a rosa dos ventos em transparência no ponto indicado no mapa. Então, vocês vão lá no mapa, aqui ó, rosa dos ventos, coloca aqui, voltando, observe as fronteiras brasileiras e anote os países e os oceanos que se localizam, ao norte, sul, oeste, leste, sudeste, noroeste, sudeste, sudoeste, eu tinha pulado, né? Noroeste, sudeste e nordeste, aí vocês anotem aqui, tá bom? E o número 4, em relação à América do Sul, que foi o que nós estudamos hoje, responda, letra A, que oceano se localiza ao oeste? Fica fácil, né? B, que oceano se localiza ao leste? Então, usem ali também a rosa dos ventos, mas tá bem fácil aqui. E aqui o último, você sabia? O país que tem a maior extensão de fronteira com o Brasil é a Bolívia, 3.100 quilômetros, olha só como é extenso, que faz limite com os estados de Roraima, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, olha só. A seguir, vem o Peru, com 2.700 quilômetros, fazendo limites com os estados do Amazonas e do Acre. A menor extensão de fronteira é com o Suriname, 593 quilômetros, que faz limite com o Pará e o Amapá. Já a Argentina, apesar de não ter uma fronteira muito extensa com o Brasil, faz limite com todos os estados da região sul, que somos nós, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, num total de cerca de 1.200 quilômetros. É importante que vocês façam essa leitura aqui novamente, vá até o mapa e façam as suas localizações também, tá? Não precisa marcar nada, é só você ir comparando essas informações ali com o mapa da página 180, tá bom? Caprichem na atividade e logo logo nós vamos finalizar também ali os conteúdos da apostila 3 para iniciarmos lá por volta do dia 21 de setembro a apostila 4, tá bom? Um grande beijo pra vocês, caprichem na atividade, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!